Vamos registrar a marca? Bora cuidar da nossa marca? É hoje que a gente conversa sobre esse assunto, tá bom? Então, pode ser chegando aí, se inscreve no canal que me ajuda bastante. Curta e comente o que você quiser. Suas dúvidas estarão comigo e eu responderei todas, tá bom? O que é a INPE? Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Eu registrei minha marca porque eu sou uma artista. Eu sou o produto, então eu deixo de ter uma necessidade de colocar isso no papel. Eu tô colocando autoridade em tudo, tudo que eu faço agora. No dia 23 de nove de 2021, eu fiz o cadastro no E-INPE. Aí, depois que eu fiz o cadastro, tudo certinho, eu fiz o pagamento no mesmo dia, né? Dia 23 de nove. Começou o andamento, né? Do processo. Depois de um tempo, aí no dia 13 de nove de 2021 ainda, teve a publicação do pedido de registro para a oposição, né? Cunha Bé, para se alguém, alguém no meio do mundo se pronunciar a respeito disso. Se tinha alguém usando a minha marca já e não teve, não teve. Glória. Passo. Aí foi o que demorou. Demora muito, gente. Demora muito. Depois disso, depois que foi concluído, que fechou, aí no dia 8 de nove de 2022, teve o deferimento do pedido. Não, eu ainda não consegui a minha marca. Todo pagamento que a gente faz, a gente sempre vai pegar o comprovante dentro do site do INPE. Tem um localzinho lá que a gente pega e puxa o comprovante para poder pagar. Nada vem por e-mail, gente. Nada vem por e-mail. Ah, sim, o que vem por e-mail é alguma mensagem deles avisando que, ah, tá assim, teu pedido tá assado, tá? Porque você assinou o xizinho lá que queria receber informações pelo e-mail. Mas essa questão de pagamento é tudo pelo INPE. A concessão de registro foi... 298. Pausa pro cafézinho, gente. Um gobozinho. No mesmo dia que houve o deferimento, apareceu pra mim, no meu e-mail, uma mensagem fraudulenta. Um e-mail fraudulento. De uma pessoa dizendo que era pra mim pagar... Que era pra mim pagar 1.298 reais pra poder garantir. Assim que você vai concluir, tem outro pagamento também. Não é 1.298, não é 3.000. Fuzgado. Aí no dia 29 do ano de 2022, eu tive a minha concessão do registro. Tô certinho, né? Tava lá na lista. Que geralmente eles chamam de revista. Revista. Tava lá na revista. Certinho? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Né? Minha data de vigência é dia 29 do ano de 2022. Eu vou prestar pagando lá pra 2.32 reais. Tchau. Um link. Um ou dois. Quem sabe três. Links aí na descrição do vídeo. Com um passo a passo. Como é que inicia, tá bom? Como é que paga a gru. Vou botar aqui embaixo. Vai devagarinho. O processo é bem lento. Eu durei cerca de um ano e três meses pra poder fazer o vídeo da minha marca. Mas eu fui lá, fui analisando. Antes de começar, se tiver com muita dúvida, leia tudo. Lá no site do Olimp tem tudo, 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 tá bom? Tudo lá detalhado pra você não errar. Veja vários vídeos na internet. Você consegue fazer sozinho, tá bom? Então, é isso. Eu agradeço imensamente pela tua audiência. Pela atenção que você teve em assistir todo esse conteúdo. Então, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada. Não se esquece de se inscrever. Precisando de muita ajuda de vocês. Tchau.